Olá pessoal, a central do telespectador já está no ar, estou aqui cortando cebola, chorando, chorando, olha, não é fácil cortar cebola mesmo. E nós entramos aqui na nossa fanpage pedindo para os telespectadores enviarem dicas para cortar cebola sem chorar, gente. Nós recebemos algumas. A Adriana Ito de Arassatuba, olha a Adriana aí, ela disse que para cortar cebola sem chorar é só colocar um palito na boca. Se colocar um palito na boca, pode cortar cebola à vontade que você não vai chorar. Olha, Adriana, vou fazer em casa, vamos ver se está certo. Tem a Ana Júlia Soares de Guararapes. A Ana Júlia falou assim que para cortar cebola sem chorar é só pegar uma caneca de água fervendo, deixar aqui do lado, enquanto você corta a cebola, deixa a caneca aqui do ladinho que você não vai chorar. Essa é a dica da Ana Júlia. Obrigado, viu Ana Júlia? Tem também a Elisângela Humberto, também de Guararapes. E a dica dela é o seguinte, antes de você cortar a cebola, você coloca a cebola na geladeira. Deixa ela bem geladinha e só corta a cebola gelada. É por isso que eu estou chorando, essa cebola aqui está quente, pessoal. E eu vou continuar cortando a cebola aqui, ó. Continua mandando dicas para a gente que daqui a pouquinho eu volto com mais Central do Telespectador. Estamos de volta com a Central do Telespectador, pessoal. Olha, não está fácil, eu estou tentando, mas é difícil cortar a cebola sem chorar. Mas nós recebemos mais dicas. Aqui, olha só, tem a Lídia Fraldas. A Lídia Fraldas, de Guararapes, ela disse que lava bem a cebola. Ela pega a cebola, lava muito bem a cebola, depois ela enxuga e só corta a cebola assim. Quer dizer, entregaram uma cebola sem lavar. Por isso que eu estou chorando aqui, pessoal. Como é que pode? Tem também o Vitor Brás. O Vitor Brás, de Arasatuba, ele disse que é só encher a boca de água. Coloca a água na boca e enche a boca de água e corta a cebola com a boca cheia de água. Vitor, pode ser que dê certo, mas eu não conseguiria fazer isso aqui, porque eu não ia poder falar, não é verdade? Olha, nós recebemos várias dicas. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores que participaram. Na nossa fanpage tem um post. Você pode acessar e conferir outras dicas de como cortar a cebola sem chorar, beleza? E pessoal, é o seguinte, o SBT Interior começou essa semana, uma campanha muito especial. E eu gostaria que você ficasse de olho no que nós vamos mostrar agora. Aqueça seu coração. Doe um agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Arasatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. É isso mesmo, aqueça o seu coração, doe um agasalho, vai fazer muito bem pra você e muito bem pra quem vai receber o seu agasalho. É só passar por uma das sedes do SBT Interior e fazer a sua doação. E pessoal, toda a equipe do Hoje Sábado conta a partir dessa semana com a Insight, como um dos nossos parceiros. Obrigado a todo mundo aí da Insight, que a partir de agora está com o Hoje Sábado aqui no SBT Interior. Boa parceria pra gente, viu? E hoje, sábado, dessa semana vai ficando por já, mas passou muito rápido, o programa já acabou. Eu volto sábado que vem e uma ótima semana pra você. E tem cebola pra cortar, gente. Olha, comecei a chorar já. Eu não sei se eu tô chorando por causa da cebola ou por causa da faca que não corta.